Saudações amigos, tudo bem com vocês? 1, 2, 3 gravando... Então, vocês vão observando aí as legendas, né, desde vestir fardas diferentes, uma curiosidade observada que você precisa estar esperto, né? Para não cair nessas armadilhas como aconteceu. Não usam coletes, soldado com pulseira. Não se consegue ver de qual é o comando, tá? Aguardando abrirem a passagem aí, tá? Aguardando abrirem a passagem. Eles estavam aguardando. Postura mais informal. Não foi observado. Falando no ouvido do manifestante. Eu teria observado tudo isso também. Esse com cinto diferente do outro. E esse de cinto com costura em cruz. Então, eu acho que estamos numa G.U.E.R.R.A. Eu não sei aonde as mensagens do Bolsonaro não valeu. Porque ele falava muita coisa, dizia coisas que as pessoas não observaram. As pessoas não observam de qualquer forma, seja lá quem transmita essa mensagem. É difícil. Muito difícil você acordar e captar. A não ser que seja treinado ou tenha necessidade disso. Ou então leva muito tempo. Outras vidas, sei lá. É preciso a gente estar preparado. Quando se fala em estar em grupos específicos ou você está estudando especificamente para alguma coisa. É importante que você se concentre. Principalmente quando se está fazendo-se estratégias, tentando arrumar uma forma de transformar. Capuz, os outros não têm. Detalhes, 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 detalhes. As pessoas emocionadas demais. Olha, a marcha é diferente. Jogando os pés, como se estivesse marchando, nem marchando. Botas com fivelas, né? Do Michael Jackson. Fardas sem identificação do comando. Poxa. Se fosse para botas diferentes de outro exército. Que bota é essa? Não estão marchando, hein? Não estão marchando. Sem identificação alguma. Se fosse para tirar a vida das pessoas, se tiverem tirado na boa. Que nem o cavalo de Troia isso aí. Rampa e frente do plano alto estão vazias. Abriram caminho para os manifestantes. Abriram. O mesmo exército atípico. Exército atípico. Exército atípico. E é a massa do povo que tem que fazer a história. Você precisa o máximo ter cuidado para não cair em armadilhas como essa. Hã? 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 Bom, é tudo bem?